o cara de bazuca é o cara de bazuca cara tá todo mundo aqui um tirão de abissal tava você aí o outro morreu também legal vou salvar também opa caralho dedicado com os bichos aí o produtor civil chato pra caralho esse bicho rouba todos os e vai aqui o trabalhoso vai 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 vindo agora pra nós em vai vindo a vem 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 brés que saco é o arma não jogo quero monque guarde pega aí fio pega aí pra pegar vai pega essa uma bazuca pega lá cara Nossa, eu deixei pro cara e não peguei Deixei pro cara e não pegou, não peguei Ninguém pegou nada, todo mundo ficou só olhando Aí, ó Roubo mesmo O emblema do Diego, ele é foda, né, mano Você aperta a tab, tu tem um emblemazão do Diego Da hora, né, fechar um timinho de 4 level 1000 Todo mundo level 1000 nessa porra Todo mundo 4 dígitos Eita Ok Eu vou atirar, ó Vamos fazer o driblezinho massa Tranquilidade Suavidade Olha, nem atirei, não vou precisar atirar Pra vocês me falarem aqui, eu tô apelando na arma E agora atiro Atiro pra pegar todos os kills Ah, mano Eu tô, de verdade, galera Não me culpem, não vão Por favor Porque eu não queria, de verdade Se esses caras tivessem lagado Não queria Eles estão com um certo lag Será que eu vou fazer, velho? Eu vou ativar o antítese E é o final do round Legal Legal Caraca, aqui não tem rebuild Tem rebuild lá em cima Mas acho que não dá tempo Nem isso, velho Já levei três tiros e serviço Precisa mais do que um arranhal Pra me incomodar Aí, aí, ó Junto os pontos com a doze Pra doze, né Carrega Dá pra juntar a bala das duas armas, ó É tipo, como é que se é uma antítese Ó, juntei já pra doze Carrega Abissal Carrega doze Aqui, beleza Ah, não, acabou já Beleza Vamos carregar um chicletezinho ali Pra ver o que que vem Pode vir Pop Shocks Que pode ser mais interessante Pra frente de gameplay Deu uma hora já de gravação Interessante Vai dar bastante Já vai dar uns três episódios No mínimo, aí Ok Ok, beleza Chiclete, o que que é isso aqui? Ó, isso aqui é legal, galera Isso aqui é legal, ó Esse chiclete, ó O que que ele faz? Ele troca a arma rápido Acho legalzinho Esse chiclete aqui Troca uma arma rápida aí, ó Pra quem achava que o Speedicola Fazia isso Tá, não faz não Já fiz o vídeo Speedicola Explicando o que que o Speedicola faz Ele não faz isso não, tá Quem faz esse chiclete aí Eu curto usar ele na The Giant Fazendo estratégia Geralmente é legal você usar ele Quando você tá fazendo Estratégia com o Mole Kick Aí você usa ele Fica bem legalzinho Fica bem interessante Porque pode trocar Fica de arma, né Com uma velocidade Ok Vou ficar por essa área aqui Que daí Como é que eu roubo? Mas, nossa, subiu mais rápido Aqui Previsar tiro no tirão Pegar os kills Não vou perder tão fácil Claro Beleza Opa, excelente Uma morte aí O Protetor Civil vai roubar a revive, velho Seus imbecis acham que você não vai matar mais Eu vou te levar preso Ai, beleza Beleza Vamos soltar esse cara aqui Calma, amigo Tô chegando Tô pegando Tô pegando escudo Até agora tô sem escudo Você vai se arrepender logo, logo Ok Vamos lá A galera toda aqui Rapaziada morrer Pegar escudo, cara Pegar escudo, velho Quase sem balas Preciso mirar Vamos lá, vamos lá Deu tempo Vamos pegar escudo Vamos ver se vem alguma coisa Uma Regama Ali o Arne Meu Teddy Bear Uma vez que eu compro a porra da caixa Meu Teddy Bear Vamos lá, vamos lá Pegar escudo Beleza Merda Achei que tivesse mais balas que isso Se tivesse com o Speed Cola Seria legal, hein Vamos ver o que vem Comprar boi, né Comprar boi knife E Olha o seiozinho pra vocês aí, ó Hora de ganharmos armas novas Vamos lá Pegar boi Caralho, estou mais de morro falando, velho Cê tá louco Ok, vamos pegar aqui Boi knife Tranquila Quer saber, cara? Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar Eu vou tentar acabar com a partida Como? Cês vão ver agora Quer ver? Vamos virar esse round Eu vou precisar de bala Vamos correr atrás de chiclete aqui, então Correr atrás de chiclete Porque ele vai precisar de bala Pra acabar com o round Mata essa merda Logo, cara Isso, vira o round Vira o round Que isso que eu quero Ai, que dano no pescoço Beleza Vamos tentar acabar com o round Acabar com a alegria do moleque Infelizmente Como é que faz? Vamos catar uma horda de zumbi Ele vai pra cima deles Ai, ok Morrer Deixa em paz Apeca essa merda aqui Isso aqui Deixa eu pegar Tá vendo que até o chiclete Ele comeu mais rápido Cês não viram? Volta o vídeo rapidinho Só pra vocês conseguirem ver Até isso Esse chiclete azul Ele adiciona Você consegue comer Mascar o chiclete Né? Mais velocidade É legal Interessante Uma função boba até Mas é legalzinho Ah, peguei Beleza Eu não quero isso Ainda, cara Quanto dá pegar? 9 mil Carrocho Deve ter sido antítese Antítese Não, velho Caraca De novo chiclete Ai, carai Não dá pra voltar Nessa rodada Deixa eu matar Ih, a bala de abissão Foi pro saco Vou precisar De mais cartuchos Logo Meu saco Barra de abissão Barra de abissão Barra da doze também Barra da bala de doze Em 300 kills É essencialmente finalizar o vídeo Cara Mas eu não quero Não quero Certeza que vocês Não querem Que eu finalize o vídeo Não querem Não sei E os dois morreram Vamos lá Eu não tenho mais Roda de abissão Mas eu tenho Chicletinha aqui Chicletinha aqui Da maçante Esses caras morreram junto Ô, bitch Niga Eu tenho chiclete Eu sei, mano Mas eu vou ajudar esses caras Sem usar chiclete Sem matar zumbi Show Show de novo Beleza Vamos dois Matar tudo aqui Morre você Ih, vai morrer Caraca, mano O cara morreu ali Pulei Ai, caralho Vou tentar salvar ele Mesmo sem matar zumbi Ai, velho Morri Já era Já era Meu Deus, velho Vamos ver se cara Consegue fazer alguma coisa Esse cara consegue Salvar o vídeo Ah, galera Eu poderia Ficar vivo Mas eu tô Eu tô cansado Tô cansado Já é uma hora de gravação Round 26 tá ótimo Já pegamos um roundzinho Legal Quase round 30 aqui Três players, cara Já seria Pra algumas pessoas Já seria um round Um recordzinho, né Aí o cara me salvou Ok Eu vou muito, moleque Vou muito Sem Jrger agora, hein, galera Sem Jrger Se eu fizer feio Dane-se Sem Jrger Sem Jrger Sem Jrger O cara morreu O cara ficou preso A bola vai acabar Ui Caralho, tô preso aqui Aqui é fácil dribular Aqui é fácil dribular Ó, ó Ih, sem revive Fodeu Sem revive Fodeu Oh, igual Chiklete Eu vou salvar Salveu, moleque Salveu, moleque Cote Deixa eu salvar Ah, o zumbi tá empurrando ele Por espice, velho Ó, o outro vai morrer agora Eu tenho mais uma motivação Chiklete Não vou comprar mais pork, não Morre todo mundo aqui Olha só quando o zumbi Olha só quando o zumbi Matar 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 Olha, cara Pelãozinho na regã, hein Ó, o outro fugindo Ó, eu tirei trap Ai, caralho Morri de novo Puta que mario Que merda, velho Ah, meu Deus, mano Agora não vai dar pra me salvar, não Vai acabar agora Nossa Deixa eu ver se ele vai vir com o fera Ih, morreu Nossa, me salvou Linda, 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 linda Volta pra cá, amigão Se ficar em cima, aí fodeu Ficar embaixo, aqui, sozinho Vou salvar o amigão aqui Aê, molecão Salvar o último chiklete, hein Último chiklete Deixa eu salvar ele, cara Beleza Último chiklete, acabou Agora acabou Agora fodeu A bala tá acabando também Boa, boa, boa Tira, tira Ah, eu tinha uma bala no pente ainda Esqueci Linda, linda, linda Dá pra aguentar mais um tempo Beleza Pior que eu não compro mais, não Não, tá Não tá fácil, mas É, tá fácil, tá, né Se eu quiser esse cabinho Como é que eu ficava Queda-se mesmo, né Que essa porra É só uma da época também É o que Uh, morri de novo Caralho, o level 1000 tá Cara, os caras devem estar pensando o que do level 1000, né Que level 1000 podre Caralho, só morre Vocês tão vendo, tão vendo Tão vendo que eu tô me matando Tô forçando a morrer Tô forçando a morrer Ih, amigão foi Não tem mais fera pra me ajudar, não Ele vai tentar vir, cara Olha, tipo um escudo, mano Eu acredito Eu acredito Ih, eu não acredito mais, não Falta só ele, velho Vamos lá, qual que é o nome dele? O Suga, vamos, Suga Chega Puta merda, velho Ai, caralho, mano Que sacanagem Foda foi Os caras lutaram Os caras merecem, mano Anota o nome desses dois caras aí, galera Manda mensagem pros caras aí Fala pros caras Parabenizar os caras Que os caras mereceram Os caras jogaram bem, mano Os caras não são nenhum jogador mito assim Mas os caras Os caras tentaram salvar o tempo inteiro Tentaram dar a vida Parabenizar os dois aí Um salve pros dois O Suga E o Yoda verde Johan verde São esses dois nomes aí Salve pra vocês dois Se vocês dois Acompanham o canal ou não Não sei Mas um salve pros dois aí Jogaram muito Valeu mesmo pela partidinha Que vocês proporcionaram aí Nessa madrugada Beleza? Então é isso, pessoal Finalizando aí Liquide Vínio Vamos abrir o Liquide Vínio Rapidinho Vamos sair aqui Um salve pros dois Sai sozinho Deixa os dois ali no menu Tá? Vamos lá Abrir aqui A fábrica do Doutor Monte E a gente já finaliza esse vídeo Vamos ver o que vai vir Não vai vir nada de bom Não vem nada de impressionante Não Vem dois nukes aí E dois impulsos de projétil Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like Foram vários episódios aí Então deixa aquele like Pra tá ajudando aqui no canal Se inscreva no canal também Pra poder cada vez mais Tá aumentando o público aí No canal Divulga o canal Pra algum amigo Divulga esse vídeo Pra algum amigo Pra tá ajudando cada vez mais Então é isso Se você tem alguma dica Alguma sugestão de vídeo E tal Deixe nos comentários Que eu vou estar lendo o comentário Beleza? Então é isso aí Um abraço a todos Valeu Um abraço E fui